O pessoal tá solicitando sua presença aqui na frente, ó Quem tá gostando do show, dá um grito aí, deixa eu ver Tá, então beleza, show Responsabilidade sua, então vamos lá Olha, o mesmo nome da menina? Hein? Eu queria que vocês aplaudissem Uma menina linda E canta muito Aplausos para Luíla Vem cá, Luíla Boa noite, gente E aí, Lu? Chega mais na frente com o pessoal aqui, mulher bonita Um prazer estar aqui com vocês Prazer é nosso Vamos lá E fiel Não, isso que eu vou ler Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Acho que estamos ou temos algum errinho ainda, mas... Nada difícil de consertar, não Vamos outra, então? Vamos lá Vamos escolher uma outra, então Vamos lá Nós estamos refletindo 2 pets Então nos essays Ves Vamos lá Vamos lá Vamos lá ko